E aí pessoal, tá começando agora mais um episódio de Bastidores do Esporte. E hoje nós vamos falar sobre o Rally. O Rally é um esporte de competição de veículos específicos e pode acontecer em diversos tipos de terrenos, sendo ele produzido ou modificado. O Rally pode acontecer em qualquer tipo de terreno, o que é um grande desafio para a equipe e para o automóvel. Os participantes podem ter que enfrentar estradas de esportes montagrosas, trechos de florestas, neve, gelo e até areia do deserto. Muito radical, mas diferente de outras modalidades automobilísticas, o Rally se caracteriza pelo formato de ponto a ponto. O piloto e o copiloto se dirigem a pontos de controle espaçados no terreno, vencendo quem fizer todos os percursos de todos os pontos e no menor tempo. A primeira competição de Rally foi em 1911, a Monte Carlo Rally, que acontece anualmente em Mônaco. Bastante tempo, né? Muito. E foi uma iniciativa do Príncipe Albert I, que o esporte deu início para testar e exibir automóveis. Ao longo dos anos, os percursos de Rally foram diminuindo em extensão por motivos econômicos e de segurança pessoal. No Brasil, o Rally é conhecido como Rally RN 1500, que acontece na Paraíba e no Rio Grande do Norte, onde os competidores encontram de tudo, terra, areia, dunas e etc. Muito interessante, né? O Rally do Sertão é muito conhecido pelos seus terrenos difíceis e paisagens fantásticas. O Rally do Sertão tem 10 dias de duração e impressiona todos com roteiros de mais de 4 mil quilômetros. Quase 2 mil pessoas formam caravanas que passam com o Rally. O Rally do Sertão também representa uma esperança e prosperidade para onde passam, apoiando cidades e preservando o meio ambiente. É isso aí, a gente vai ficar por aqui, infelizmente, mas acompanha a gente nos próximos bastidores do suporte.